O maníaco identificado e reconhecido por várias vítimas, ele sempre agia da mesma maneira, ficava dentro do carro, ficava chamando mulher, tudo no interior de São Paulo, põe no ar. A vendedora de 26 anos que não quis ter a identidade revelada, ainda carrega o sentimento de medo. A jovem ficou traumatizada depois de perceber que um maníaco se masturbava ao olhar para a filha dela. Eu até olhei de novo para ter certeza, porque eu pensei, não é possível um cara desse estar fazendo isso com uma criança de um ano e meio. E realmente ele seguia ela com um olhar maldoso, muito maldoso, e aí eu consegui gravar o rosto dele. E conforme a filha passou andando na minha frente, ele estava se masturbando, olhando nela, eu percebi que ele virava a cabeça seguindo ela. Logo após, ela anotou o número da placa do carro e fez boletim de ocorrência. Depois disso, divulgou o que tinha acontecido nas redes sociais. A publicação acabou sendo vista por outras mulheres que também foram vítimas desse mesmo homem. Para ele não tem moderação, não tem nada de idade. Ele olha e pronto, entendeu? Seja mulher, seja idosa, porque as vítimas que apareceram é de várias idades. O que a jovem não sabia é que perto do local, nessa mesma avenida, o maníaco já havia atacado mais vezes. Essa jovem, que tem 18 anos, estava a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. Aconteceu duas vezes comigo. A outra vez foi na outra rua, porque eu mudei de rua. Tive que mudar de rua com medo. As vítimas estiveram na delegacia e contaram o que aconteceu com elas. As versões são bem semelhantes. As jovens disseram que em todas as vezes o carro do suspeito estava parado ao lado da calçada. E quando elas se aproximavam para passar pelo veículo, ele pediu uma informação. Na hora em que elas chegavam perto do carro, viam que a intenção dele era outra. A auxiliar administrativo não fez boletim de ocorrência na época dos fatos, porque teve medo. Mas conseguiu tirar uma foto do carro do suspeito. E com essa imagem circulando na internet, a foto acabou chegando até o dono do veículo, que foi até uma base da polícia, para saber o que estava acontecendo. Como a PM já tinha recebido um alerta sobre o caso, preferiu trazer o marceneiro de 30 anos, morador de Jardim Europa, para a delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. Ele, inclusive, teve o carro apreendido para averiguação. O reconhecimento foi anexado no boletim de ocorrência feito pela vendedora, vítima na semana passada. O caso agora vai ser encaminhado para a delegacia da mulher e o suspeito será investigado. Como ele prestou o depoimento e negou tudo, foi liberado. O que deixou as vítimas ainda mais inseguras e com a sensação de impunidade. Um cara, na idade dele, que faz isso para uma criança, ele pode fazer com a filha dentro de casa, ele pode fazer com a do vizinho, com a sobrinha, com a prima, com qualquer pessoa. Obrigado.